Não enxergo nada daqui, tá pertinho já, hein? Batendo um vento. Dezoito metros evoluos, TNG. Mas na hora que a gente chegou aqui, não dá, né? Não é, mano. Tem que olhar pra gente só pisar na lama, que é o que vai faltar aí, né? Bom dia aí. Não, tem que pagar. Tô, meu favor, tá na guia aqui. Pô, quatro minutos da manhã. Quatro minutos da manhã. Não ficou perto aí, não. Deve ser perto de... Minha nossa lama, onde vai? Do aletão. Sai do que ele foi, hein? Cara, tem que filmar, filha. É uma lamaceira do cara. Olha esses malucos correndo. Só que figura. Ai, se ele cai, ia ser engraçado. Vento nenhum, porra. Não, mas quem segura a guia, quem segura o balão é a guia central, né? Não tem vento nenhum, pô. Mão paradinho. O marmão, o momento que a gente segura o balão é a guia central, né? Vai ter que ficar com a boca, ó, velho. Vai aí, tá certo. Leva, Fernando. Não, não, não. Não, não, não. Calma, calma. Não, não. Vai, mano. Vem, Fernando, tá calma. Só pra bandeira. Pra bandeira. Puta lei não, Fernando. Vai, garita, meu. Pra bandeira. Espera aí, ó. Vai passar. Apresenta, não. Dá pra trazer de volta. Ele mandou puxar tudo pra cá. E agora tem que deixar o balão pra cá. Olha, ele passou já, ó. O lugar é tão grande que parece que a antena é cabruxa pequena. Vamos buscar uma central, tá um tomando força, hein? Só tem uma central, filha. A outra não tá aberta. A outra guia é a guia do outro lado que não tá aberta. Tá embaixo dele. Pô, tem alguma coisa errada dentro da antena ali. Pô, só tem três pra pegar a bandeira, pô. Só tem três pra pegar a bandeira, pô. Deixa ele, deixa ele. Deixa ele, deixa ele. Pô, vai parar ainda, filha. Pô, vai parar ainda, filha. Pô, vai, galera. Tá ouvindo. Cinco pra sete, filha. Caralho! O bala veio pra cima Não vão pegar não Correram pra caralho, ó Vem embora Eu nem vi a bucha, tem muita bucha Filiado, porrada, careca, não é possível, cara Agora é a prova de resistência Nem basta a mão daqui A bandeira tem que ficar piccintada em filha Porra, por quê? Pega esse vento aí e lá racha, amigo Que vento que ele pegou? Uma brisinha, cadê? Um barulho O jacaré apagou a porrada, é muito maior Olha lá, bandeira, antena de... Não vai ver o que o nosso conhecedor Não vai ver o que a gente mora aqui Nem eu, daqui eu fico perdido Tá filmando ainda? Tô 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 com um show de balão Tira, galera, agora é só resgate Tira, tira, tira